Já tinha colocado? Ou é o que eu lembrei? Não, agora eu comecei a gravar. Quando for entrar, me avisa. Eu tô tentando me arrumar aqui. Boa sorte pra nós, amor. Lá vamos nós de novo. Eu sei. Um minuto. Deu o horário. Oi, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira live pelo Facebook. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos fazer uma bolsa. É uma bolsa dupla. Mas ela fica com três divisórias. É uma bolsa super legal. E vamos lá, então. Eu quero falar pra vocês que o Nilson, meu marido, vai me ajudar. E aí, tudo que vocês tiverem dúvidas. Obrigada. Quando vocês tiverem dúvidas, é só perguntar. Eu vou procurar responder o máximo possível. E o Nilson que vai estar me ajudando. Se vocês mandarem alguma pergunta e ele não responder, aí vocês peçam pra perguntar novamente, tá? Aí, ele passa. O Nilson vai ficar ali no cantinho, ó. Esse é o meu marido, parceirão. Aí, ele vai ficar me ajudando ali no cantinho. E aí, então, vamos começar a nossa live. Sejam muito bem-vindos. E vamos para as peças. Olha, essa bolsa é uma bolsa muito legal. É uma peça muito vendável e bem simples de fazer. Só precisamos de cinco peças, que seriam duas partes, assim, ó. Quatro partes para o corpo e uma para a tampa. Eu, na realidade, coloquei a tampa em cor diferente. Aqui, ó. Eu fiz quatro partes aqui no mostarda para o corpo e fiz uma diferente para a tampa. Se vocês quiserem, podem fazer todas as cinco peças iguais. Essa peça, ela tem aqui 30 por 25 de altura. Se quiser deixar também reta, pode. Eu arredondei. Então, eu fiz assim, olha. Eu gosto de cortar no papel cartão. 30 por 25. Arredondei aqui. Eu utilizei compasso. Eu fiz o aro de cinco centímetros. Se vocês preferirem, pode arredondar com qualquer coisa arredonda. Às vezes, até um pires, um pratinho, uma tampinha. Vai ajudá-las, tá? Não tem um padrão. Também coloquei vivo na tampa. Aqui. Coloquei o vivo na tampa. Já deixei preparado, gente. Porque eu fiz uma dica sobre colocação de vivo. Então, quem quiser, é só dar uma olhadinha lá no YouTube. Tem várias dicas. E uma delas é a colocação do vivo. Nesse caso, nessa tampa, eu utilizei 70 centímetros do espaguete. Então, um pouquinho mais de tecido, tá? O comprimento do tecido pode deixar com mais ou menos 75, 80 centímetros sobra. Então, eu preparei a tampa com o vivo. E o forro, a mesma coisa. Cinco peças. Todas do mesmo tamanho. Em uma delas, eu coloquei um bolsinho. É esse bolsinho aqui, ó. Eu ensinei esse bolso também. Na última live que nós fizemos, que foi da semana passada, né? Tem a explicação. Tá no YouTube. É a bolsa Liza. Isso. É a bolsa Liza. Então, é só dar uma olhadinha na aula. Que também é uma bolsa muito bacana. Só que é uma bolsa de usar no ombro. Tem esse bolsinho aqui. Aí, vocês vão conseguir fazer. Ou o bolsinho que vocês preferirem. Então, vamos começar pela tampa. Aqui. Eu vou pegar uma das peças do forro. Vou colocar aqui. Direito com direito. Hoje, eu não tô conseguindo acompanhar aqui. Eu queria muito acompanhar vocês. Você consegue, Nhi? Ah, não. Deixa eu ver aqui. Ah, abriu. Abriu agora. Vou acompanhar vocês. Deixa eu só abaixar aqui o som. Oi, gente. Olha que legal. A Lídia, a Joana Dac, a Cleide. Oi, gente. Beijo pra todos vocês, viu? Vão conversando comigo. Fale de onde vocês estão assistindo. Se tiverem dúvidas, é só falar que eu vou responder com o maior prazer. Olha. Forro direito com direito. Eu prendo com alfinetes aqui no meio. Pra não correr. Eu tô usando o cetim dublado. Mas pode também utilizar aqui no forro o tricoline normal. Ah, e pro corpo e pra tampa, eu gosto do acoplado. Mas quem preferir pode usar a manta R1 e R2. Olha. Coloquei direito com direito. Aí, eu vou costurar toda a volta da tampa. O vivo, ele começa aqui um pouquinho. Aqui, ó. Um pouquinho pra baixo dessa beirada, que é a parte reta. Dois centímetros e meio. Mas quando eu costuro, eu vou costurar seguindo aqui a distância do vivo. Mas vou até lá em cima. Tá bem? Vamos lá pra máquina. O pezinho de vivo tem um pezinho de zíper regulável, que eu gosto muito pra fazer o vivo. Eu também já dei essa dica. E aí, ele serve nas máquinas domésticas. Quem tiver também o calcadorzinho, que é o pezinho de zíper invisível, fica assim bem, bem próximo ao vivo. Quanto mais próximo, melhor. Olha, aqui eu sei que o meu vivo começa aqui, então, eu sigo na mesma distância do retrocesso no início. Ó. E venho aqui bem próximo ao vivo. Procura sempre deixar aqui o forro alinhado na beiradinha. Tem gente de jacareí. De jacareí? De beraba, Rio de Janeiro, Denise. Ah, oi! São Paulo, Maria José. Ai, que gostoso. Beijo. Uberaba, Rio de Janeiro, São Paulo. Jacareí. Ah, Nisete. Olha aqui, você vai ver. Super prático. É só uma tampinha. Gente, beijo para todas. O vivo na curvinha, sempre tomar mais cuidado. Ah, espetei o dedo já. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Tirei aqui. Aí, eu vou virar pra ver se o cantinho ficou bonitinho. Porque se não ficou, a gente volta pra máquina novamente, tá? Aqui tem que ficar bem certinho. Ó. Obrigada. Pronto. Ó, ficou bem bonitinho. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera, que é mais pertinho. Aqui, o vivo, olha. Tem que ficar... Deixa eu virar, ó. Tem que ficar aqui bem próximo. Pro acabamento ficar bonitinho. Aí, colocamos. Aqui, eu segui, olha. Do mesmo jeitinho. Então, fica um pouquinho mais estreito. Venham aqui. Aí, eu faço como? Eu vou colocar o meu enfeite. E também aqui, o botão de imã. Aqui na tampa, eu meço três e meio a partir do vivo. Três e meio. Então, eu dobro a tampa aqui. Marco o meio. Marquei o meio aqui. Aí, eu venho. Marco aqui, ó. Do vivo. Pra dentro da bolsa. Três e meio. Marquei aqui. Eu pego um alfinetinho. Põe bem no centro. E vou marcar também a posição do meu botão de imã. Porque assim, eu não preciso ficar achando e centralizando duas vezes, ó. Coloquei o alfinete. Já marquei. Aqui, eu vou colocar o enfeite. No caso, aqui é a minha plaquinha. Ah lá. Floripa, araras. Ai, gente. Que legal. Beijo pra vocês. Freguesia do ó. O legal da live é que a gente consegue chegar mais próximo, né? Das pessoas que estão mais distantes da gente. Isso é muito bacana. Ó, marquei a posição aqui da chapinha. Já vou vir e marcar também a posição do meu botão de imã aqui, ó. Com a mesma... Da mesma forma. Aí, eu venho. Com o descosturador, eu venho aqui e abro esse... Essa marcaçãozinha. Que é das garrinhas, né? Tanto da plaquinha, quanto do botão de imã. Vou abrir aqui. Cuidado nessa hora, só pra não abrir demais e perder a peça. Aí, eu vou colocar aqui, ó. A minha plaquinha. Eu pego um pedacinho do acoplado. Faço o furinho, igual eu fiz aqui na tampa. Coloco o reforço e vou colocar aqui, ó. A chapinha. E empurro, ó. Eu vou pôr a pontinha aqui pra dentro. Maria José tá falando que está finalizando a bolsa de âncer da outra aula. Ah, que legal. A da aula aqui tá disponível no grupo aberto lá na... Lá não. Aqui na página, né? Do Face. Ah, legal. Quem quiser, gente. Tem dois grupos nessa página. Que é a bolsa Bianca e a bolsa Glória, né? E aí, tem moldes, tem a aula. Tá tudo disponível também. Não, a aula não. Tô confusa hoje, hein? A aula está no YouTube da Bolsa Bianca e da Bolsa Glória. Os moldes estão na página aqui no grupo. É só pedir permissão pra entrar, a gente libera, vocês baixam os moldes e fazem as duas bolsas. São duas bolsas bonitinhas. São menorzinhas, mas são super práticas também. Aqui, o botão de imã. O botão de imã são duas peças, certo? Uma tem o imã e a outra não. Essa aqui que é mais fininha, que é o macho, vai na tampa. Ó, coloca aqui, põe o reforcinho e põe a plaquinha. Ó, reforcinho, um pedacinho de acoplado e vou colocar a plaquinha. Aí, vou abrir aqui. Pronto, já coloquei meu botão de imã e coloquei também o enfeite. Aí, eu vou passar uma costura de segurança aqui pra juntar essas duas peças. A parte da frente, da frente, a parte externa e o forro. Costura de segurança é uma costura bem na beirada. Aqui, eu vou voltar pro meu pezinho normal. E a partir de agora, é só ele, viu? Olha, venho aqui. Costura de segurança. Costura de segurança não precisa retrocesso. Pronto. Tá feita a costura. Vamos pra nossa bolsa. Em cada uma delas, vai um forro. Essa daqui, a parte das costas, já vamos colocar a tampa pra não correr o risco de deixar a tampa do lado e esquecer de colocá-la. Então, ela vai entrar aqui. Meio com meio. Eu gosto sempre de marcar pra ficar bem centralizado. A peça pronta, gente, eu não tenho. Eu vou deixar essa aqui, na verdade, de amostra. Porque eu fazia as peças e eu participava mais de bazares e tudo mais. E acabava vendendo. Então, eu tinha só a fotinho que eu coloquei, na verdade, uma vermelhinha, não foi? E aí, eu resolvi fazer essa mostarda. Porque, como tá uma cor bacana que tá usando bastante agora, eu falei, eu vou fazer. Aí, daqui a pouquinho, a gente já vai ter a peça pronta. Ó. Costura de segurança aqui, novamente. Pronto. Passei costura de segurança. Ih, peraí, que acho que correu um pouquinho aqui. Pronto, aqui. Só prender. Isso. Ó, costura de segurança. Vou pegar o forrinho aqui do bolso e vou colocar aqui, ó. Direito do forro com direito da parte externa. Coloco aqui. Vou prender com um pezinho de máquina. Um em cada peça. Ó, venho, prendo aqui. Eu gosto do clipes. Só pra não deixar correr. A Cláudia mandou um oi. Oi, Cláudia. Bem-vinda. Gostaram da cor? Gostaram? Pregando-se a bolsa tira a cor. É. É uma bolsa transversal. Uma das partes é a da frente. Eu vou colocar aqui o botão de imã. Esse botão, a mesma coisa, olha. Dobrei. Marquei o meio. Quinze centímetros da parte reta aqui pra baixo. Vim com a chapinha. Aqui eu já deixei marcadinho. Ó. Vim. Marquei. Furei. Aí eu vou só colocar aqui, ó. Já vou deixar no lugar. Fica mais prático. Me mandou um beijo. Oi, Sandra. Beijo. O quê? Isso aí. O quê? Tá certo? Ó. Coloquei o botão com o reforcinho. Tá preparado. Vou pegar o meu forro. Vou colocá-lo aqui, ó. Direito com direito. Em todos eles eu vou passar um pezinho de máquina. Cecília Béia, amando-se. Oi, Cecília. Quanto tempo, hein? Beijo. Vocês já fizeram essa peça, alguém? Tirando as minhas alunas, que eu sei que já fizeram. Vamos pra máquina. Vamos lá. Mais uma. E essa aqui é a que tem a tampa. E essa aqui é a que tem a tampa. Olha, todas prontas. Vamos separar a parte que tem a tampa, que é a parte da frente, e a que tem o botãozinho aqui também separado. Vamos pegar essas duas partes, aqui, vamos colocá-las direito com direito, alinha bem aqui, ó, a junção da costura, coloco um clipes aqui. Aqui também. Alinhou bem, aqui, acerta. Vou colocar aqui no meio um alfinetinho pra ela não correr. Vou pôr dois pra travar bem. Gente, essa aula depois estará disponível no YouTube e será em Full HD. Então, é melhor pra vocês verem os detalhes, a aula fica bem, bem bacana. Aí, depois, acessem lá. Aqui, ó. Pronto. Aí, eu fiz isso. Deixa eu pegar uma régua. Eu vou colocar a régua aqui. Agora, eu posso soltar esses clipes. Deixa eu colocar assim. Eu vou colocar aqui. A partir da minha costura, eu vou colocar cinco centímetros, ó. Vou riscar aqui. Risco essa lateral também, a partir da costurinha. E venho aqui embaixo. Isso aqui vai me fazer um bolsinho. Aqui na parte de cima, eu coloco menos, eu ponho quatro. A partir da costura, quatro. Então, só aqui nas laterais. É o início da minha costura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui. Vou descer até aqui. Quando eu chego aqui, eu dou retrocesso, que é pra reforçar. Começo aqui com retrocesso. Aí, eu faço isso aqui. Retrocesso nos cantinhos. Tanto na parte de baixo, quanto essa que vai subir. E aqui em cima também. Dá uns três retrocessos. Por quê? Nesses pontos, tem muita pressão. E se a gente não reforçar, com o tempo, pode ir abrindo. E você acaba tendo que costurar a mão, até perdendo a bolsa, né? Porque não vai desmanchar toda ela só pra fazer essa costura. Então, agora a gente reforça bem. Três, quatro retrocessos, tá? A Leia disse que chegou agora e está perguntando qual é o material. Material? Eu usei o acoplado. Eu gosto muito de trabalhar com o acoplado. Eu usei o acoplado. Esse material amarelo é um camurça. Então, tá assim, com camurça, o acoplado. E tem um TNT, bem fininho aqui, ó. Mas só o tricoline com o acoplado, o manta, já resolve bem. Não precisa muito reforço nessa bolsa, não. Oi! Não, tá atrasada, não. Depois a aula estará disponível lá no YouTube. Ela disse que já fez a bolsa, né? A gente é super prática. Ah, ela fez mesmo. Legal. Pronto. Essa aqui é a parte do meio da bolsa. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vai fazer um bolsinho, tá vendo? Então, ela, a gente fala, é uma bolsa dupla, mas ela tem três repartições. Vamos pegar uma dessas partes. Aqui. Dobraremos, ó. Tudo. Dobra assim pra dentro. Prende com clipes, pra não se espetar com alfinete. Olha. Dobra essa outra também. E aqui. E aqui, prende os cantinhos. E aqui também, ó. Então, nós dobramos tudo. Aqui. E deixamos essa parte aqui solta. Vamos pegar uma dessas partes. Ó. No caso aqui, a frente. Coloco aqui. Direito com direito. Prendo aqui na união das costuras. A Mirley fez um comentário aqui que o legal é que você costura com máquina doméstica. Porque parece ser obrigação, hoje em dia, ter uma máquina industrial para fazer bolsas. Não. Alguns materiais... Quem que tá falando? Mirley. Mirley. Acho que é Mirley, né? Mirley. Costa. É, Mirley. É, aqui no ateliê, todas as peças são feitas em máquinas domésticas. E todas, aliás, todas não. Tem duas mecânicas. Na realidade, elas são eletrônicas. Esses dias eu tava conversando com as minhas alunas. É, as pessoas têm muito receio de máquina eletrônica ou máquina doméstica. Na realidade, você tem que ver a sua necessidade. Se você, por exemplo, quiser trabalhar com um material mais grosso, mais pesado, bem mais estruturado, aí a máquina industrial vai te ajudar. Com certeza. Senão, você acaba judiando da sua máquina doméstica. Mas, pras peças que eu faço aqui, até utilizando TNT 120, até 150. 150 eu acho muito grosso. A máquina doméstica resolve bem. Mas, é questão de você testar e ver a sua necessidade, né? Eu demorei muito pra comprar uma máquina industrial. Eu só comprei porque eu comecei a fazer bastante trabalho e aí a doméstica, depois de um tempo que ela tá trabalhando, ela começa a esquentar, né? Se, por exemplo, você vai fazer um matelassê, vai ficar matelaçando, fazendo um quilt lá por 8 horas, 10 horas trabalhando, aí você pode danificar a sua máquina. Então, teve um dia que eu tava trabalhando nessa máquina aqui, inclusive, e eu fiquei matelaçando material pra um festival que eu ia participar. E eu fiquei 6 horas direto com ela. Aí, ela começou a ficar lenta, começou a dar uma esquentada. Aí, eu parei e falei, nossa, tem que dar uma folga pra ela. Parei, tomei um café, descansei. Aí, ela esfriou, voltou normal. Não deu problema. Olha, eu prendi tudo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar toda a volta com um pezinho de máquina. Vou deixar aqui, essa parte de baixo, aberta. Deixa uma área boa pra você desvirar, não deixa um pequenininho, não. Uma mão, mais ou menos. E vou fazer a volta toda dela com um pezinho. Ó, vou começar daqui mesmo. Se preferir, pode fazer a parte externa. Eu vou fazer assim, pra vocês verem. Não precisa fazer direto. Porque, às vezes, você vai dar uma corridinha aqui. Chega aqui, já não encontra mais. Então, faz a parte externa, termina até aqui. Aí, depois vem e fecha o outro. Porque, se no forro sobrar um pouquinho, não tem problema. Mas, na parte externa, deforma a peça. Vamos lá. Vou começar pela parte externa, então, pra vocês verem. Ó, coloco aqui. E vou fazer a volta com um pezinho. Retrocesso sempre no início. Junta bem os cantinhos. Fernanda Oliveira entrou. Boa noite. Oi, boa noite, Fernanda. É, ninguém tem dúvida. Tá todo mundo quietinho. Se tiver dúvida, pergunta. Aproveita que estamos ao vivo. Aí, já respondemos. Olha, fiz esse lado. Agora, eu vou vir aqui e terminar a outra parte do forro. Só curvinho, eu já gosto de parar. Deixo aberto. Oi, boa noite. Bem-vinda. Olha, vou desvirá-la por aqui. Quando a professora é boa, a gente fica quieta. Nossa! Ah, meninos. Ah, meu amor, a gente falou boa noite. Boa noite. A gente falou boa noite e perguntou o que você tá fazendo. Tô fazendo uma bolsa. É uma bolsa que vai ficar com três repartições. Três divisórias. Bem legal. Aí, depois, assiste a aula em Full HD lá no YouTube, que daí você não perde nenhum detalhe. Olha, gente. Essa é a parte que nós costuramos. É a frente da bolsa. E agora, nós vamos fazer a parte aqui, ó, das costas que tem a tampa. Agora, abre tudo. Essa parte que nós fizemos, nós vamos dobrar tudo pra dentro. Igual nós fizemos naquela, nessa daqui, ó. É a mesma coisa. Hã? Vou mostrar a bolsa. Ah, ele vai mostrar a bolsa. Ele tem a foto ali. Ele mostra pra vocês. Olha lá. Deixa eu ver. Olha lá. Essa daí. Ali não tá aparecendo a alça, mas é uma alça diferente. Eu vou fazer com o couro, dessa vez. Mas dá pra fazer também em tecido ou outro material. É que eu quero mostrar com a colocação do rebite, pra vocês verem. Aí, se vocês sentirem necessidade, em uma outra live eu ensino a fazer com a alça de tecido. Ó, dobrei todo o forro e a parte externa que nós costuramos aqui, ó. Só está a parte que vai fechar. Vou pegar aqui, essa parte que tem a tampa. Vou dobrar um pouquinho aqui essa tampa. Pouquinho não, bem, né? Porque senão fica difícil costurar e pode prendê-la. Ó. Dobrei. Vou colocar direito com direito. Aqui. Mesma coisa. Junto aqui, ó. As costuras. Vou colocar aqui. E aqui a costura também. Falaram que sua explicação é muito clara. Ah, que bom. Estamos falando que estão concentradas nas dicas. É. Que não dá pra digitar. Ah, meninas. Vocês são um barato. Ó. Prendo tudo. E eu vou prender o forro também. Só pra facilitar. Só pra facilitar a fechar. Pronto. Vamos pra máquina. Mesma coisa. Vou deixar aberto aqui, ó. Passou a curvinha, eu já vou parar. Tá. Vem, vou fechar a partir da parte externa também. Do mesmo jeitinho. Bem aqui, um pezinho, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fechar o restante, gente. Coloco aqui, retrocesso. Tchau, tchau. Pronto. Fizemos a segunda parte. Aí, vamos desvirar a peça. Pronto. Pronto. Agora, pode soltar tudo, olha. Solta a tampa também. Aqui, ó, a bolsa tá praticamente pronta. Ó. Eu vou fechar aqui o fundo. Eu fecho tudo a máquina, gente. Esse é um setim, só que ele é dublado. Ele tem um TNT bem fininho, que já vem colado nele. Esses materiais que eu utilizo, eu tenho todos pra venda no site, tá, gente? Se vocês tiverem dificuldade aí onde vocês moram. Olha, eu dobro, seguindo aqui a costura. A Mirley perguntou que ela queria uma dica. Quando faz uma bolsa em tricolinha, ela costuma esticar. No final, as medidas não batem. Tem alguma forma de não acontecer isso? Esticar será o quê? O forro? Porque quando a gente usa o... Não sei se você usa a manta Mirley. Quando a gente utiliza o acoplado, como que eu faço? Eu pego o tricoline, eu colo com cola spray temporária no acoplado, que é o nylon dublado. E depois eu faço uma tela C. Ele faz um travamento que não deixa o tricoline esticar. Aí você cortando, com o acoplado ele não estica. Agora, com a manta, a manta já é mais molinha. Acho que se ela for mais fininha, talvez estique um pouquinho, sim. Mas aqui, você pode ver com o acoplado, na outra aula também, as medidas batem direitinho. Agora, se você precisar, põe um TNT também. Aí você cola assim, você põe o... Deixa eu ver, eu não tenho aqui. Mas você colou aqui, eu tenho um pedacinho, ó. Se você quiser, você, por exemplo, coloca o tricoline, a sua manta ou acoplado. Faz de conta que isso aqui é um TNT. Aí você cola o TNT por baixo. Então, fica assim um sanduíche, ó. O TNT, a manta ou acoplado, e por cima o tricoline. Então, formam três camadas, vai ficar mais firme e não vai deixar esticar a sua peça. Não sei se é isso que você perguntou. Ela falou isso no forro. No forro? No forro, o tricoline, aí você teria que fazer um processo de dublagem. Existe uma cola de tecido que você utiliza pra fazer. Mas você tem que fazer, passar a cola num tecido, sei lá, um tecido de algodão. Aí você pega o tricoline e põe sobre esse outro tecido. Então, uma dublagem caseira que é feita com tecido. Porque daí você vai e passa o ferro, ele esquenta e já seca. Então, aqui no ateliê, eu só fiz o teste eu mesma. Mas com as alunas eu nunca utilizei. Porque é um processo que dá trabalho e acaba demorando também. O que eu posso fazer é uma dica. Mais pra frente, a gente providencia uma dica e coloca no YouTube também pra vocês. Porque aí eu acho que é legal. Aqui, ó. Eu vou passar uma costura bem na beiradinha, tá, gente? Só pra fechar. Nas duas partes. Isso eu tô fazendo porque eu já coloquei o botão de imã lá na frente, tá? Pronto. Aí depois corta direitinho essas linhas pra ficar bem limpinho. Eu vou empurrar tudo aqui pra dentro. Porque eu quero fazer o pêssego ponto pra nós montarmos a nossa alça. Deixa ele bem alinhado aqui. Pode até colocar um clipezinho pra segurar. Outra parte também. Deixa eu alinhadinho aqui. Na parte das costas, a tampa não tem como prender. Ela tem que passar o pêssego ponto aberto. Eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer primeiro essa parte aqui, ó. Que é a frente. É uma costura tumbular. Então, vamos tirar essa peça da máquina. Encaixo ela aqui. Pêssego ponto, eu gosto do ponto maior. Tamanho três. Aí, eu venho aqui e vou fazer toda a volta. Tamanho três. 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 pode ser também tem a é o termocolante né pode, pode usar sim aí ajuda até a dar uma estruturada, verdade boa aqui vou começar aqui pela tampa ó peraí, deixa eu mostrar aqui ó, essa parte aqui tá pronta, agora eu vou fazer essa, só que ela tem que entrar assim na máquina, porque eu não quero prender essa tampa aqui pra ela fazer isso aqui, eu quero pespontar aqui, olha então ela entra aberta cuidado aqui com o forro puxa bem pra não ficar tudo embolado aqui pra cima aí então vamos colocá-la assim, com a tampa aberta deixa eu encaixar aqui eu já mostro pra vocês dá pra ver? ah, essa bolsa é muito legal e essa é fácil de fazer N7, N7 terminou uma bolsa super trabalhosa ontem cheia de vivo aqui ó vou pespontar, tá a Maria José fez uma dificuldade no site pra fazer uma compra depois você precisa ajudar ela ah, sim manda pra mim como que é o nome dela? Maria José Moratal tá manda pra mim por por e-mail manda uma mensagem e passa a sua a sua dificuldade que a gente ajuda ó tem que ajeitar a tampa eu vou dobrar aqui agora perguntar se tem só um molde só um molde na verdade é um retângulo de 25 por 30 e aí você arredonda as duas pontas eu já mostro novamente eu tô terminando de costurar aqui eu mostro que eu expliquei bem no comecinho acho que perdeu né olha pespontei aqui aí ficou aqui a tampinha fica aqui soltinha ó tá vendo terminei o site é seoliveiratelier ponto com ponto br ó terminamos a nossa bolsa super rápida né aí agora nós vamos colocar a alça ó a alça é assim eu vou colocar uma alcinha de couro ah eu ia mostrar o molde né eu risquei no papel cartão porque eu gosto de ter o molde sempre fácil pra é mais fácil pra riscar aqui tem 30 por 25 eu arredondei aqui com o compasso utilizei a distância de 5 cm igual a gente faz na escola gente cantinho arredondado se não quiser compasso pode pegar qualquer coisa redonda um pires um pratinho um pote e faz o cantinho pra fazer os dois iguais pode dobrar e cortar junto eu coloquei aqui no corpo o botão de imã antes de costurar 15 cm da parte reta pra baixo e na tampa o enfeite o botão de imã 3,5 cm do vivo pra cima aqui é só isso o vídeo vai ficar disponível no youtube com imagem full hd eu acho que pra vocês é melhor que vocês pegam todos os detalhes fica super legal aí é só acessar tá também como se o oliveira atelier pra ah eu uso de poliéster normal eu uso linha assim ó de cone que é mais prático deixa eu ver 100% poliéster gente pra alça eu peguei uma tira de 1,5 essa daqui como é couro não tem um tamanho certinho ela tava meio curta aí eu coloquei uma argola aqui e emendei a argola é só porque ela estava curta tá então aqui ó tem um e meio de alça preciso de duas peças de 10 cm e duas de 8 o que eu fiz nessa de 8 eu fiz aqui um furinho em cada ponta marquei mais ou menos um centímetro furei aqui uma ponta e na outra essa maior você dobra marca o meio faz um furo no meio e faz um furo aqui ó mais ou menos um centímetro da beirada e o outro desse pra esse mais ou menos dois aí dobra assim com uma caneta você marca outra ponta pra ficar exatamente igual e fura também aqui vai ficar desse jeitinho ó essa daqui é maior e a menor eu usei uma argolinha de 25 25 mm coloco aqui no meio vou pegar um rebite vou colocar em um desses furinhos venho aqui pelo lado avesso da alça posiciono a argola aqui no meio dobrei aí eu vou fechar ó uma eu já fiz e vou colocar aqui vocês tem dificuldade de utilizar o balancinho porque se tiver a gente pode fazer uma dica também porque é muito legal dar aula de bolsa porque fica todo mundo ansioso pra fazer a peça e tudo mais mas eu acho legal dar também algumas dicas porque não adianta você fazer a bolsa se você não consegue colocar um vivo tem dificuldade pra usar o balancinho é às vezes tem dificuldade até pra pra medir pra trocar as pecinhas e tudo mais então se vocês tiverem eu acho legal aproveitar agora e passar pra gente porque daí a gente monta uma dica pra vocês montagem de alça utilização do balancinho então acho que é bem válido gente ó aqui o que que eu vou fazer eu vou pegar essas duas aqui ó e vou colocá-la bem aqui abraçando assim ó tá dando pra ver vou abraçar aqui deixo aqui eu não furo em cima desse pês-ponto eu só abraço ela aqui ó deixo alinhadinha e aí eu venho com uma caneta deixa eu pegar uma caneta preta aqui eu venho aqui com uma caneta e vou marcar a posição do meu furo ó marquei então marquei aqui viro e vou marcar aqui também aí fiz isso vou pegar a outra posiciono aqui e vou marcá-la aqui ó aqui os dois furinhos e aqui na frente marquei eu vou furar abre pra não pegar o tecido de dentro vem aqui e furo ó furei vou furar esse daqui cuidado com a tampa pra não dobrar e furar também né aqui é a gente pode fazer uma dica porque costumo dizer que tudo tem técnica né gente tudo tem um jeitinho que que vai dar mais certinho aí se a gente faz de outra forma dá um pouquinho mais de trabalho e às vezes não fica tão bom eu vou colocar com rebite se eu colocar o rebite aqui direto assim com o tempo ele vai trabalhando trabalhando ele solta e vai soltar a alça toda tem sempre que colocar um reforço pode utilizar assim um pedacinho de corinho faz o furinho aqui e utiliza o próprio corinho eu vou utilizar esse redondinho que eu tenho aqui coloca assim o corinho um em cada rebite coloquei ponho aqui no furinho e aí eu vou encaixar a minha alça e ponho aqui o acabamento ponho já prendo aqui no furinho e é só encaixar faço isso em todos eles tá bom eu vou anotar e eu vou fazer um um dia uma aulinha só com balancinho sabe que às vezes a aluna tem dificuldade até de regular a altura né mas é tudo questão de utilizar mesmo porque você vai utilizando você vai pegando o jeitinho da dele a Maria Tereza falou poxa só agora consegui localizar a aula tranquiliza ela Maria Tereza a aula vai estar disponível tanto no face aqui na página quanto no youtube o face a única coisa que vai vai entrando mais postagem e aí ela vai ficando né meio perdida mas lá no youtube tem tem várias dicas tem aula de peça completa também tem bolsa porta celular estojo tá bem legal acho que vale a pena conferir e essa aula também vai estar numa qualidade melhor do que aqui no na página então acesse o youtube depois é assim o oliveira atelier ó prendi os dois lados né só que não basta só encaixar tem que prender no balancinho então vamos colocar a matriz de rebite e vamos prensar todas elas é só apertar aqui aqui Tchau, tchau. fratinha hoje. Aqui vou prender. Ah, é muito importante, viu gente? O reforço? Gostaram? Ah, legal. O reforço, ele é muito importante pra não soltar a sua alça, porque o tecido ele é muito molinho, né? Então, acaba... O rebite, por mais que você prense, ele trabalha e acaba soltando. Então, sempre coloca um pedacinho de corinho, alguma coisa por trás. Olha aqui. Ficou tudo presinho. Aí, a nossa bolsa está quase pronta. Vamos por a alça. Gente, essa peça, ela se vende muito fácil. E você pode vender, depende do material que você estiver utilizando. Mas, você pode vender uma peça dessa com esses materiais que eu tô usando, que é o camurça, essas peças todas em dourado, é até 135 reais. Então, é bem legal. Olha, a alça. Um metro e meio de alça. Fiz um furo aqui, ó. A um centímetro da beirada. O outro, mais ou menos cinco centímetros. Dá pra ver? Dá, né? Fiz isso nas duas pontas, olha. Aí, você vai pegar o regulador. Será que eu esqueci o regulador? Acho que eu esqueci o regulador. É o de 19. Tá. Olha, eu acho que a peça caiu. Gente, ele já volta, tá? Ali, ó. É, ao vivo é assim, né? A gente acaba esquecendo alguma coisa. Mas, é rapidinho. Ele só foi pegar ali pra mim no ateliê. Então, quando vocês vão fazer esse furinho na alça... Deixa eu aproveitar que a gente tá com tempo aqui. Ó, eu fiz aqui. A um centímetro e o outro aqui... Daqui pra cá, cinco. Se você quer fazer outra ponta igual, você coloca assim, ó. Uma sobre a outra. Marca com o furinho. E vai pro balancinho e fura. Então, um serve de medida pra fazer o outro. Isso é legal. E outra coisa. Eu arredondei as pontinhas. Tá vendo? Porque a alça, ela vem assim, ó. Ela vem assim, retinha. Aí, você pode arredondar. Com a própria tesoura, você vem e faz assim, ó. Tá vendo? Aí, faz um acabamento bacana, né? Eu acho que, às vezes, esses detalhes fazem a diferença na peça da gente. E que mais? Gente, ele já tá vindo, tá? Tadinho. Acabei me esquecendo. Eu vou pôr o regulador. Como aqui eu coloquei uma emenda pra ficar maiorzinho... Obrigada, amor. Ó. Eu vou colocar aqui, só pra vocês verem, tá? Ele pegou o prateado? Eu vou pôr o prateado mesmo. Só pra... Não faz mal. Vai dar só pra elas entenderem. Eu só não vou prensar, tá bom? Ó. Eu coloco ele aqui, dobro. Aqui, ó. E coloco... O meu rebite. Certo? Essa é couro mesmo. Pera aí. Pera um pouquinho. Vou pôr na outra ponta, que eu me distraí com o prateado. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. A Simone falou que suas peças são lindas. E esses detalhes fazem toda a diferença. Fazem. Ah, fazem diferença mesmo. Obrigada, Simone. Ó. Eu vou pôr nessa pontinha menor, porque daí ele vai entrar. Ó. Venho aqui. Coloco aqui o rebite. Prendi o regulador, certo? Aí, venho aqui com o avesso pra cima. Passo, ó. De dentro pra fora. Passo aqui. E aí, eu passo novamente aqui no meu regulador, ó. Regulador, você passa pra um lado, depois passa aqui pro outro, ó. Pronto. Prendi aqui. Aí, eu vou vir aqui, ó. De fora pra dentro. Entro aqui. E aí, pergunto se você pende essas tiras de cor? Vendo, vendo sim. Tem algumas cores no site. Se precisar de algum outro material que esteja lá. E se não achar a cor, às vezes tem no ateliê, porque o site não tem todas as cores. Ó. Aí, pôs aqui. É só prensar. Pronto, gente. A bolsa está pronta. Vocês viram que é rapidinho de fazer? Ó. Levanto. Aqui. Certo? A peça tá prontinha. A alça de couro. Aqui, ó. Dá pra ver? Olha que bacana. Uma. Duas. Três divisórias. E o bolsinho. Se vocês quiserem fazer esse bolsinho, assistam a bolsa Liza. Lá eu mostro todos os detalhes. O Vivo na Tampa, também vocês aprendem na dica lá no YouTube. E é isso aí. Bolsa pronta. Espero que todos tenham gostado. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro passar um pouquinho do meu conhecimento, assim, pra tanta gente de longe. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, viu? Um beijo pra todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.